Bom dia galera, aí ó o bigodeiro promessa, chiquinho acolá chibateando do outro lado, aqui é o pajussar, acolá o feio, chiquinho, chibateando chiquinho, mocegando e o admins. Aí lá dentro tá o anilhado, quase tudo tá mudando. Achei que ele saiu de muda agora, tá descontando, tá tudo arropiado ainda, tenho que dar banho de som nele. O pajussara tá em muda, o admins tá saindo de muda também, tá com o rabo todo em guarda lá, e assim vai. O bigode tá tudo dentro de casa agora, não tô mais botando por lá fora já. Só bota por lá de fora já, passa o verão, eu tô descansando, só deitado. Canta alto lá, o bigodeiro, olha aí, olha aí o feio, acolá começou. Aquilo não é negócio de agar não, o bigodeiro. É o pai do outro, olha aí o feio, já já vamos começar a coxar ele. E aí